Olá, tudo bem? No vídeo anterior, nós vimos as duas primeiras formas de não aprender inglês que você precisa evitar. Nós vimos que quando há um descompasso entre o que é ensinado e a vida real, esse pode ser um sinal de que as coisas não estão bem. O segundo elemento que eu mencionei no vídeo anterior foi o vocabulário. Se o seu curso de inglês só te ensina frases do tipo, eu gosto de maçã e a minha cor favorita é o azul, saiba que as chances de você usar isso em conversas reais são mínimas. E ainda você corre o risco de se passar, digamos, por ingênuo, para dizer o mínimo. Então, hoje, vamos continuar. Outra forma de não aprender inglês é a falta de aulas exclusivamente sobre pronúncia. Está aí um elemento totalmente desprezado pelos cursos em inglês. Pergunte a si mesmo, você se lembra de ter tido algum dia aula de pronúncia e entonação do inglês? Olha, vamos convir, né? Dá para falar, dá para conversar em inglês se você não aprendeu nem mesmo a unidade básica sonora das palavras? Se você não aprendeu isso, o mínimo, como é que você vai então falar frases maiores? Pior, como é que você vai entender o que os americanos falam nas conversas, filmes e aí vai? No ano passado, eu folhei o material de um curso de inglês de renome aqui em São Paulo. E notei, para minha surpresa, que eles tinham apenas uma aula de pronúncia por semestre. Ou seja, duas aulas por ano. Isso é muito pouco. Então, ignorar a pronúncia é outra forma de não aprender inglês. Agora, outra maneira de não aprender inglês também é não aprender expressões comuns que a gente usa em português e inglês. Eu já disse isso aí inúmeras vezes e vou repetir. Não dá para aprender um idioma estrangeiro sem aprender expressões. Ou seja, a linguagem figurada. Porque a gente usa o tempo todo em português também. Um exemplo disso. Há expressões que usamos tanto em situações, digamos assim, amigáveis e também em situações não tão amigáveis. Mas o que acontece é que, na maioria das vezes, os livros de inglês são educados demais. Ignoram a necessidade das necessidades da vida real. Ignoram o fato que, às vezes, você tem que se expressar de forma mais vigorosa. E se valer de figuras de linguagem não tão formais, por assim dizer. Às vezes, você precisa mesmo dizer que tal fulano é um pé no saco. E um pé no saco é uma expressão que a gente usa em português. Então, a gente precisa saber também expressar em inglês. Você concorda comigo? Porque a vida exige isso da gente. Não importa o idioma. Os livros de inglês, não sei se você notou, nos ensinam a ser muito bonzinhos, super educados. Como se a vida fosse assim. Mas, não é não. E aprender expressões, digamos, às vezes não tão educadas, faz parte disso. Olha, nesse sentido, ou seja, sobre a necessidade de aprender expressões comuns, eu tenho um vídeo aqui no YouTube, em que eu ensino como é que se fala a expressão desabafar em inglês. E o sentido de desabafar aqui não é um sentido literal, né, de arejar. É linguagem figurada. Então, significa que a gente precisa se expressar com franqueza, né, tirar aquele sufoco que a gente sente, né. Agora, você concorda comigo que essa expressão desabafar, ela é comum no dia a dia em português? E você vai chegar, e vai chegar em inglês um dia que você vai precisar falar isso. Daí, o que acontece? Ah, eu não aprendi. Eu não sei. Então, se o seu cursinho de inglês não te ensina expressões idiomáticas comuns, essa é uma outra forma de não aprender inglês. E, em resumo, fique atento a essas quatro formas de não aprender inglês. Primeiro, o descompasso com a vida real. Segundo, o vocabulário que... Eles te ensinam o vocabulário que você não vai aplicar nem português e nem inglês. Como aquele rapaz que se aproxima da moça e diz, I like apple. Eu gosto de maçã porque só foi isso que ele aprendeu. E também a falta de aulas de pronúncia e expressões. Se você notar deficiências nesse sentido em o material do curso, talvez seja recomendável considerar outras opções. Tudo bem? E aí, você gostou da dica de hoje? Se você gostou, assista também a outros vídeos que eu mencionei aqui nesta aula. Os links estão aí embaixo. Sobre pronúncia, sobre expressões, como montar frases em inglês e outros assuntos. Ou seja, várias frentes. Vale a pena também visitar a minha página e saber mais sobre mim e sobre a minha metodologia. E, importante, não se esqueça de dar o seu positivo e deixar os seus comentários. Sério mesmo. Eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre esse assunto de hoje, né? Na sua experiência. E inscreva-se no meu canal para que eu possa continuar a postar mais aulas e dicas desse tipo aqui. Ok? Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.